Se chama Heterocromia. Voltamos. Voltamos, galerinha. No YouTube. Já se vai no canal. Já comentou? Já comentou quem é a sua menininha favorita? É, por favor. Vou lá comentar agora. Tô indo lá agora. Por favor, comentem. Sinceramente, eu não sei ainda qual dessas assim tá sendo a minha favorita. Eu gosto muito da que parece chapeuzinho vermelho. De roupa, eu gostei daquela de gelo. Eu gosto dela também. Eu acho que das... Das novas de Rippijão, eu gosto das irmãs. Dessas irmãs, né? Até uma roupa de noiva. Essa viriola. Segura isso. Eu não preciso do que eu já tenho. Eu já tenho peitos grandes. Aê, já destruiu o cajão. Isso aí! Eu estou bem. Depois quer receber. Não se preocupe comigo. Eu vou dar a minha vida. Até minha bunda. Você está tenso demais. Se necessário. Se necessário, né? Você não quer? Então dá pra mim. Não. Eee? Trate essa como qualquer outra missão. Você treinou pra isso e você sabe o que fazer. Ixi. Ixi. Ele é mal na cara. Sim, madame. Sim, senhora. E você é forte o suficiente pra isso. Eu sei que você é. Uma vez que você saiba disso, você vai ser imparável. Ixi. Eu acredito no seu poder. Ixi. Acredito em mim, que acredito em você. Eita, minha mãe. Alguém chegou. Ixi. Eu vou trepar essa porta. E a minha mãe não se caber. Vai rápido. 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 O que eu vou fazer? Onde está quebrado? E parou de pular a minha fala? Onde é que é? Desculpa. Me desculpa, Miabi. Não importa o que você diga. Já é muito tarde. Gente, essas meninas estão de maracutaia. E aí? Eu não vou falar isso pra você. Nossos pais eram aparentemente bons shinobis. Nós não tínhamos certeza, mas nós não lembrávamos deles. Nós éramos muito jovens quando eles supostamente morreram em um acidente numa missão. Nem sei quem. Nós somos criados pela nossa irmã mais velha, Ryoki. Que era cinco anos mais velha do que nós. A irmã tinha olhos grandes e bonitos. Mas o cabelo dela era macio e preto e balançava no ventre. Eu não vou ver ela sem essas roupas. Não vai ter essa personagem. Pode ver se não. Talvez. Talvez. Um dia. É a spoiler do outro? Não. Ah, tá. Talvez. Ai, menina. Ela era bem estrita, mas sempre carinhosa. Eu pensava que ela era tipo uma mãe. Perna, essa personagem é a morta do outro jogo. Não vou falar. Não vou falar, Jui. Continua aí. Ah, depois desse jogo eu vou jogar o outro ser aí, então. Fechou. Ela sempre colocava nós duas antes dela mesma. Chega nessa safadice! Nessa pervertice! Só queria parar de falar, só pra falar que eu adoro o rosto da Ariona. Enquanto as outras garotas da cidade estavam tentando pegar as roupas mais modernas, ela continuava fazendo as roupas ano após ano pra guardar dinheiro pra família. Nossa, a gente tava tudo encardido já. Cheirando a mendigo. A irmã Zona sentou com a gente e disse. Eu quero tentar isso. Salva o tempo. Ela estava falando sobre seguir o caminho dos nossos pais, o caminho do Shinobi. Nós não podíamos negar que é a única coisa que ela pediu. Nós sorrimos e demos o maior suporte. Nós sabíamos que ela estaria ocupada, que não teria nenhuma comida extra a mais. Nós estávamos bem com isso. Nós só queríamos que nossa irmã Zona estudasse e chegasse numa escola Shinobi. Gente, que triste, gente. Que triste as histórias das irmãs. Ela treinou tanto dentro quanto fora do campo. Eventualmente ela conseguiu dinheiro pra estudar na escola Gessin. Mesmo depois de ser admitida, ela continuou se empurrando mais e mais. Pelo terceiro ano, ela tinha escolhido virar parte da elite de Gessin. Quando ela conseguiu isso, o futuro dela como uma Goshi não lhe foi garantido. De nós três, a mais gentil, a mais trabalhosa e a mais talentosa, o sonho dela virou realidade. E quando eu vi a notícia, lágrimas de felicidade saíram do meu rosto. Isso é ótimo, irmã. Parabéns, irmã. Eu queria dizer a ela algo assim da próxima vez que eu visse ela. Mas eu não pude. Ela finalmente voltou pra casa. Ela não respondeu. Não importa quantas vezes nós falamos. A pele dela estava congelada. Os olhos estavam completamente fechados. Os lábios não moviam. Nossa irmã tinha voltado pra casa como um corpo. De acordo com um professor na Gessin, aparentemente um shinobi do mal ficou maluco depois de usar a... Esqueci de novo o nome. De sangue. Rebelião. Rebelião de sangue e matou ela. Enquanto nós não sabíamos tudo sobre o que aconteceu, nós tínhamos uma coisa em mente. Que o... O estudante shinobi era o culpado. Quem será essa pessoa? E não sabíamos o nome dela. Miyabe, da escola de revisão. Gente... O Rob matou ela. Olha o prostituto. É aparecendo, filho. O rumor é que ela virou um vegetal. Alguma coisa... Ela virou um nabo. Alguma coisa sobre os efeitos dela ficar maluca. Ela era gentil, a única... Ela tinha uma cuidadora, a única outra shinobi que sobreviveu. As chances de recuperação eram baixas, mas não impossíveis. Não muito depois desse incidente, a escola de Ribijo foi ter uma mudança de administração e a Miyabe saiu da grade. Nós sabíamos que ela voltaria, então nós esperamos. Nós juramos vingança, mas nós queríamos esperar até que ela recuperasse completamente. Até então nós duas saímos para o caminho do shinobi. Nós conseguimos entrar em Gesen. No final do verão do meu primeiro ano, a nova escola de Ribijo das Garotas Condestina foi destruída. Não muito depois disso, nós aprendemos que a Miyabe tinha recuperado. Além disso, ela estava numa missão para restaurar o nome de Ribijo. Quando resolvimos isso, nós sabíamos o que fazer. Vingança não era o suficiente. Nossa irmã tinha conseguido o maior sonho, só para ter tirado dela na morte. Nós tínhamos que fazer a Miyabe sentir aquela dor. Então nós formamos um plano. Transferir para Ribijo e chegar perto de Miyabe. Nós ajudaríamos ela na batalha e então quando ela conseguisse a meta, nós mataríamos ela. Nós vamos mandar ela de alegria para desespero. Esse dia está bem perto. Quando a caça acabar, a vida dela também vai acabar. Mas primeiro nós precisamos acabar com todos os renegados de Ribijo. Sim, nós absolutamente temos que ir. Eu não posso perder, não importa como. É pesado, hein? Eu acho das histórias... Eu acho que isso é como fazer a mira ali, Jogi. As histórias das garotas, eu acho que é a mais... Mas você, mano. Eu gosto da Rikai. A outra é estranha aí. Faz uma voz dela sem emoção. Você parece bem... Bem relaxada para uma vacina religiosa. Qual é o seu problema? Ah, mas ela não tem agora uma voz tão sem emoção. Isso faz você ficar desconfortável. Eu posso evitar se você quiser. Não, é da Ligo. Você pode agir do jeito que você quiser. Pode falar, não. Ela é rápida, essa Rikage. Meu Deus. Talvez eu sou a prima do HOKARD. Não, não. Você está fazendo tudo errado. Você deveria dizer... Sai para lá, sua maluco. Apesar de você ser livre para dizer... Alguma coisa diferente também... É a... Pelo menos que seja... É... Malvada. Tente o meu face. Ai... Algo é uma coisa malvada para mim. Me bate. Você realmente acha... É... Você realmente liga para o que eu penso. Ah, calma. É claro que eu ligo. Você pode ser indivíduo. Mas eu ainda quero saber exatamente como você se sente. Eu quero saber. E você parece um... Tanto... Fechada. Talvez nós duas possamos... Ah... Conseguir alguma coisa com isso. Vai ser divertido. Vamos lá. Me diz... Me diz o que você pensa de mim. Solta tudo. É... Eu estou boa... Com... Qualquer coisa. Eu não ligo sobre... Ter diversão. Ou nada disso. Bem... Bem ok. Então vamos lutar. Isso é o que eu estava tentando... É... O lugar que eu estava tentando chegar. Ok, então. Você vai me mostrar... Você tem que mostrar seu entusiasmo. Se... Se só eu estiver totalmente... Animada para isso... Vai parecer idiota. Tá bom. Tá bom. Eu não sei qual é o seu problema. Mas eu vou... Eu vou acompanhar o seu passo. Tá bom. Você está pronta para isso? Claro. Então vamos divertir. Começa. Tem um jogo. Um jogo não é não ter... Porrado assim, né? Não. Uma delas poderia conversar e falar... Não vamos lutar não. Eita! Já, já, assim mesmo, meu amigo. Aperta aí, pro seu joguinho. Agora você tá pelado, joguinho. Ah, mas provavelmente eu vou perder, hein, porque você apanha muito. Ah, se perder vai dar pra mim, hein. Se você é acertado, nossa, você perde muito sangue. Ainda mais agora que você tá no nível alto. Mas você perde muito sangue quando eu acerto. Você vai viver na hora da língua, você fica mais forte, mas é tipo assim, você tem que bater, porque, ó, olha o tempo que eu perdi aqui, só com um estirinho. Eu acho que você não foi só o parinho. Sim. Ai. Sete e oito. Talvez ele iria recuperar o seu minuto, assim, ó, o meu amigo, sabe. Que coisa foi só pra mostrar, assim, não precisa ter medo. Ah, ai meu Deus. Agora eu tenho que fazer uma porrada, literalmente. Agora eu tenho que prestar atenção, se não fio, eu morro fácil. Eu tava vendo as garotas do meu. Da Rebejo e do Tigger. Não sei lá, acho que eu gosto de todas. Se você vai falar, eu gosto bastante dela. Cada uma tem... A Hikaga era meio estranha no começo, mas ela melhorou pra caramba. A personalidade dela não mudou. Opa! Nossa! Ah, nem se consumiu. Ah, acho que ele viu as pessoas. Eu acho, não olha se vai. É assim que eu me toca. Carina! Tá bom. Próximo. 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 Ah, ela deu um pouquinho mais. Eu venci! Ah, você é bem boa. Você está bem? Você está bem? Isso doeu? Não, imagine. Eu estou bem com a dor, porque eu amo a dor. Mas eu acho que você não, não é mesmo? É... Eu vou mais esquisito até o fim. Tudo bem. Você só continue fazendo o que você faz. Está bem do jeito que você é. E você, é forte também. Você é forte também. Uou. Continuar fazendo o que eu faço? É... Miyabe me disse alguma coisa parecida como essa antes. Ah, mas o que é isso que eu faço? Eu não posso perdoar a Miyabe por matar minha irmã. Nunca! Mas eu tenho que te vingar. Não tem outra forma. Não tem outra forma? Não? Não posso hesitar. Eu estou fazendo isso pelo corpo gelado e morto da Miyabe. E... É... Voltar pra... Pra ir pra casa. Eu vou fazer. Porque é isso que eu sou. Isso é que eu faço. Ixi... Ixi... É... Está Revolts. Está errado não. Está Revolts. Ó a B, hein? Está melhorando os Rankings, né? Olha o tanto que aumentou do... Eita, eita. Do Barrasul ali. Aê... Memórias de Ryuki. No último, no último. No último file. Eu queria dizer que agora é 4 e 20. Aê... Eu só queria dizer que hoje é dia 20 do mês 4. É hora de... É, maconha dupla. Eu gosto dela. Muito. Seria? Como eu amo a Yumi. Fala. Ela toma o posto normal. Você deve ser a Murasaki. De Rebijo. Eu... 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 Pesado, hein? Você pegou pesado, hein? Que... Que rude! E o pior que ela era. Tipo, é bem pobre. Eu sou o que você deve chamar de pobre. Mas ainda tomo banho pelo menos uma vez por dia. Na verdade, só na noite passada eu peguei alguns, sei lá o que, e coloquei na minha água do banho. Eu não quis dizer isso, você não cheira mal, você só cheira pobre como uma pessoa. Nossa, tá bom, assim tá bom então. Eu nunca tive tanto dinheiro, mas o que isso tem a ver com tudo? Eu tenho tipo de amigos que o dinheiro não pode comprar preciosos e amáveis amigos, o que eu preciso mais? Amigas, não tem coisa assim, não é verdade. Nós somos todas criaturas solitárias. Nós estamos sempre no nosso, é, por conta própria, nós sempre seremos assim. Isso não é verdade? Até pessoas de mundos diferentes, totalmente diferentes, podem viver juntos e compartilhar o que nos faz únicos. Nossa, mano, tipo, a Yomi mudou muito do primeiro jogo pra isso. Você pode dizer tudo o que você quiser, mas ninguém vai olhar pra mim desse jeito. É quem, né? Eu não tenho que quererUR, mas eu sou tão imprimida e não tenho mais. Eu não tenho que ser prontas, mas eu sou tão imprimida. E quem é você, tio? Yomi... O que é você, mano? Icaruga! Por que você está aqui? Nó... O que? Eu pensei que eu já derrotei ela. Você pode... Você pode... E homem, cuidado, ela é forte, mas você é mais forte. Eu acredito em você. Morreu. Ixi, velho. Icaruga, Icaruga! Eu, Paty, te sei que ela fez o Watcher, sei lá o quê. O que ela é... É... Você não sabe? Olhe bem. Isso aqui, amizade, significa. É o poder da amizade. Significa cair no chão. Sem ajuda nenhuma. Não. Ela me deu força. Eu não posso perder para você agora. Porque pelo contexto todo, a Yumi tinha que ganhar. É mesmo? Vamos testar então. Pronta. Pronta quando vocês estiverem. E é porrada de novo! Porrada dupla nesse episódio. Vai, rapaz, é rapidinho nesse episódio. Rapidinho, vai, rapidinho. Difícil, hein? Porrada dupla no próximo episódio. Só levar ela no bacon. Com alerta? Com alerta é difícil, hein? Eu já falei que o nome dela é o seguinte. Não. É puxo. É puxo. O que é isso que dá? Estou tentando fazer uma coisa Essa é de feijão Oxe, eu tô a f... Proto de feijão Você sabe porquê Proto de feijão Hum Paralisia não A paralisada Ah, nem conta pro Dock Depois quando jogar a parte ele vai saber Talvez Talvez fale alguma coisa Claro Mas lembra disso Porquê que é uma plantação de... Nossa, eu gosto de todo mundo Da história dele Eu só não gosto dela ser lerdo Mas eu lembro que no jogo do 3DS O primeiro, né Que seria antes Contar a primeira história Eu lembro que eu jogava muito com ela Mesmo eu não curtindo muito a velocidade dela Eu acho que esses aí na Cagura É tipo 1 e meio Isso Eu não sei o que aconteceu com eles Exatamente Minha, né joguinho? Vamos dinheirar, né? É, mas eu não consigo achar ela Como eu vou mirar? Vamos mirar, né, joguinho Eu sei, mas eu tenho que tá... Ah, agora sim Agora eu tô... Ai, 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 ai Tomeu 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 Tá Tá Nada, né Nesse Vamos ver se na hora eu consigo pegar contra o outro Se ele não caber Tomeu Tomeu Que a continuação desse É E o que a gente vai jogar no caso de retomínio, mas na parte da história que me deixa curioso. E o que chegou aí? Ah, eu fico com muita vontade com ele. Eita, a espada dela tá pequena? É o Ichigo. Ela vai ser pequena, é isso? É, nossa, a nutrição dessa pareceu bem maior. Não pareceu maior não, bem maior. A espada parece que eu não ative. Ah, é. Caralho, eu tô acertando. Tem que ver a espada que você viu. Ela é o Ichigo. Mata Ichigo. O que é isso? A música do Ichigo. Mata Bleach, mata. Vai ter o live action do Bleach. Para, mas parece que tava bom as imagens, tipo assim, parecia que tava bom. Eu acho muito estranho esses live action japoneses, que aparecem tipo assim. Os japoneses assim com o cabelo branco, assim, fica tipo... Ei, eu tô lá, né? Não sei. Live action é bem raro ficar bom. Você tá envenenado, Diogo. Ixi. Tá muito envenenado. Tá bom o antídoto aí. Vai lá no Pokémon que te compra. Eu acho que a roupa dela também é muito bonita. Transformação. Não. Mas ela tem roupa. Por que você acha que não é? Não é? Não é? Não é? Ixi. Ixi. Alguém vai levar porradinha, hein? Nilfheim. Não sei se eu consigo escapar não. É muito forte. Você tá tirando um pouco de você. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Você tava queimado e... Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas é que é muito sentido, né? Você não poder ficar queimado e envenenado não tem. Mas é que eu ia ser muito... Muito apelado, mano. Eu ia ser queimado e envenenado não tem. Ia tirar um quilo de dano assim pro turno. Meus trocos. É boa. Tá me dando trabalho. Não é? É dando uma Dinaru. Tem que dar uma Dinaru, né? Iiii... Acertou. Não. Fez tudo isso. Tem que estar tipo, pro lado. Agora eu acer... Se você... Coisou acertou. Mas eu usei outra. É que eu não lembrava como era o põe. Ah, tá. Uuuuuu. Ah, ela me mandou o BG, eu quero ser acertado. Eu gosto muito dele. Se eu lutar sem contra boa, o Hancock tá na final. Agora vamos ver se não acertes. Ia virar pedra antes de jogar. Outra coisa também ia virar pedra, ela tudo bem. Fala agora! Cabum! Você tem que assistir One Piece até pelo menos aparecer a boa Hancock. Aí você vai começar a gostar de One Piece. Só uns 400 episódios. Ah, mas pensa, hoje a gente vai assistir 100. Nossa ideia! A gente vai passar de Crocodile. Eu achei pelo contexto da história, a Yumi tinha que ganhar. Forte demais! É porque essa história é da... Das outras. Não, não sei, mas... Eu ainda venci. Ficou tipo muito... Desculpa, Zikaruga. Não conseguia alcançar suas expectativas. Cabum! Mas... Hum... Talvez ela estivesse senta sobre alguma coisa. Se ela era pobre desse jeito, e aquela menina rica fizeram amizade com ela. Talvez... Talvez... Eu possa ficar perto da minha irmã de novo quando acabar. Talvez ela vai finalmente me olhar... Correr pra mim, depois de eu lutar tão bem. Eu não sei, eu não sei, mas... Eu não sei, mas... Eu não sei... Eu não sei... Sim... Agora faz sentido. Isso é porque é meu poder. Isso é porque eu fui escolhida. Eu tenho... Eu tenho isso. Você pulou a minha fala. Ae! No nosso episódio, vamos ver o que aconteceu. Um D! Tem de Jolim! Ae! De novo! De Daniel! Não, o meu não. Ae, é o menino que... É de Jolim, aí tu foi chorar. O nosso episódio continua com essa linha! Até! Até! Tchau!